O cocô, sabe? Ela não cocou, cara. Que faça? Não. Moça, quem não vai ficar velho, nós vai ver esse aqui e vai lembrar. É bom, velho. Olha que babaca. Filma a galera. Espera aí, esse vídeo que pegou o fogueiro igual a... É, pegou o fogueiro. É, pegou o fogueiro. É, pegou os cachorros. Na bola, ele faz ter uma vida muito velha. Agora não é linda que é a balsa, não. Não vai, né? Já fica meio assim. É, é muito bom. Quando eu vou passear com as minhas cachorras, o povo fica com medo de ficar do meu lado. Eu acho ótimo. Nossa, porque ninguém chega perto de mim. Pô, olha o filme da Blusha de Blair. Olha o filme da Blusha de Blair. Blusha de Blair. Você lembra o filme da Blusha de Blair? Que ela pega uma camerinha assim. Eu não sei, eu já estou mais. Tá tudo ruim aqui. É só você... Eu não sei, eu tô ouvindo barulho. É um carro. Sabe que tudo é jeito. A Blusha de Blair é assim? Olha, olha. 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 Tem um amigo que tem uma famaiaria, mas hoje mora fora. E isso aí, chega a 4 horas da manhã, a famaia me ensina assim, ela tirava da caixa e tava por aí. Para para de olhar na hora, velho. Espera aí, para de olhar na hora. E aí, eu mostrei. Vou chegar lá, mano. Ok, rapaz. Viva São João. Viva quem? São João. São João. Vem venerar ele. Eu nego. Eu nego tudo. Rituais. Nada a ver com o João. São João é um caralho. Rituais. Nada de São Branco. Rituais. Sem roupa. Sem roupa. Vixe. Vou sair de tal, meu senhor. Colchão, barraca. Olá, que tal? Olá, que tal? Vou pegar aqui, ó. Tu tens? Biscotinho de queijo. Espera aí, eu vou ficar aqui. Tem muito graça. Esse é um bagzinho de queijo com um moito de pimenta. Pouco de rabocos. Bom, hein? O que você achou? Eu quero também isso aí. o que você achou? O que você achou? Eu quero também. Eu quero também. Obrigado.